Deputado, é uma estrutura à altura das principais capitais do mundo, cinco módulos, um investimento de 30 milhões de reais. Como que se ouviu esse novo empreendimento do governo municipal? O prefeito Assebineto, ele trabalha realmente para quem mais precisa. E ele tem feito um programa de cuidar das pessoas e cuidar bem das pessoas. E aqui hoje é mais um exemplo disso. Eu não tenho dúvida nenhuma que, como esse, o Brasil todo pode implementar serviços dessa natureza para atender as pessoas que mais precisam. O serviço público é o patrimônio de quem não tem patrimônio. E aqui é uma região carente, uma região do subúrbio ferroviário, e que as pessoas precisam de serem bem tratadas pelo serviço público. E esse aqui é o equipamento, mais um equipamento, para atender. Eu volto a repetir, o serviço público é o patrimônio de quem não tem patrimônio. E quem tem patrimônio resolve as suas coisas por iniciativa própria. E aqui é para atender as pessoas mais carentes, as mães, os filhos, enfim. As pessoas que moram nessa área da cidade e estão necessitadas de apoio. Então, mais uma obra de ACM Neto, que eu aplaudo, vibro com ela. E eu não tenho dúvida nenhuma que a Secretaria de Política para as Mulheres, através de Itaísa, tem cuidado também das pessoas, atender na orientação do prefeito. E as coisas estão caminhando muito bem aqui em Salvador e na Bahia. Obrigado. Obrigado.